Música Falou rapaziada beleza Bom foi aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui novamente uma série de Pixelmon 5.0.1 né E bom galerinha, no último episódio a gente transformou o nosso Greninja num Greninja level 100 Muito boladão, a gente colocou alguns TMs mano, foi muito legal o episódio Então se você perdeu o episódio vai estar aí na descrição pra você conferir, beleza? Então mano, dá uma passadinha lá que é nóis, demorou? Mas bom galerinha, antes de começar o vídeo, de lei, eu vou fazer aqui a nossa plaquinha aqui Eu tô sem placa, oh holy man Bom, pra você aparecer aqui no cantinho dos salvos galera Lembrando que é só você deixar o like mano, deixa o like agora no começo pra você não esquecer mano Porque mano, quem deixa o like aparece aqui no cantinho, demorou galerinha? Então vamos pegar aqui ó a madeirinha, vamos... Oita caramba! Vamos fazer ali o nosso negócio E bom galerinha, o que eu tava pensando em fazer nessa série aqui? E na Pokémon XY, que é a série principal aí do canal né Eu tava pensando galera, em colocar um mod que você vira Pokémon velho O que que você acha? Mano, imagina eu virando um Greninja Eu já tenho esse mod, mas eu quero saber de vocês, vocês querem que eu ponha mais mods aqui nessa série? Não sei mano, tá ligado? Pode ser que fique um negócio legal, imagina eu virando um Greninja mano, tipo um Greninjão mano Nossa, ia ser muito louco, sério, ia ser muito louco mano, ia ser muito da hora velho Ia ser muito da hora Então mano, se você quer que eu faça mano, deixa o like aí já que é muito importante Demorou mano, imagina eu virando... Mano, imagina eu virando esse tiozinho aqui Imagina eu virando... Mano, imagina eu... Mano, caçando um Pokémon assim mano Dando um rolê de Latias, de Greninja mano Nossa, que zica mano, beleza Tá, deixa eu abrir aqui então mano E ver os salves de hoje né Deixa eu abrir o vídeo aqui Ai, vai Aqui, isso daqui abriu Beleza, nossa, meu peço não tá pior porque não tem como galerinha Mas beleza, deixa eu abrir aqui Lembrando que ontem já tivemos três vídeos galera Então se você perdeu, vai no canal e confere, demorou? Então vamos ver aqui os salves de hoje Cadê, cadê, cadê? Vamos ler Superluiz98 Um salve aí pra você meu mano Vamos ver o próximo aqui Marcelo Uzumaki Será que ele é da família do Naruto mano? Será que ele é do clã Uzumaki, será mano? E o Crazer Games 8, 8, 8 Vamos mandar mais um Vamos mandar mais um Vamos mandar mais um Pro bagulho ficar bonito aqui hoje, vai Vai, vamos lá Ia na Zuma Player Ia na Ia na Na Zuma Player Eu acho que eu escrevi certo, cara Player Então mano, um salve aí pra galera aqui ó Tamo junto Lembrando que até que apareceu mano Deixa o likezão maro Tá aí, beleza? Bom, o que eu tô ofendido de fazer no episódio de hoje, galera? Vocês sabem que tem uma jungle aqui perto, né? Uma jungle Sim, 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 sim Então o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando em colar lá, mano Pra ver se eu consigo pegar um mil, mano Sério, pra ver se eu consigo pegar um mil boladão Pra no próximo episódio a gente, mano Fazer um miltio bolado, mano Um miltio boladíssimo, mano Então deixa eu realar aqui os meus pokémonzinhos, beleza? Eu acho que eu não vou com os dois lácteos, mano Eu acho que eu vou, mano Falar pra vocês com o Gengar aqui, mano No lugar do lácteos, mano Por que o Gengar, mano? Porque o Gengar tem hipnose O Gengar tem tipo um monte de ataque assim Que, mano Vai dar Vai deixar o outro pokémon dormindo, tá ligado? Então é muito mais fácil Só que, mano Aquela jungle parece que tá bugada, mano Eu só vi ele spawnar uma vez, tá ligado? O miltio lá Então, mano É bem complicado E, mano Imagina eu virando um miltio Com aquele mod, mano Ia ser muito zika, sério Ia ser muito zika da baladinha, sério Ia ser muito zika da baladinha, mano Meu Deus do céu, mano Então, beleza Eita, caramba Que susto Eu vou fazer o seguinte Vou achar aquela jungle Que eu acho que é pra lá Se eu não me engano, mano Quase certeza que é pra lá, jungle, mano Deixa eu pôr aqui a minha lácteos E vou voar em cima dela Aqui Aqui É, eu acho que é pra cá Se eu não me engano, mano Eu acho que é por aqui, mano Mais ou menos, tá ligado? Deixa eu ver Mano, eu queria muito pegar um deoxys também Sério, mano Nossa Imagina eu pegando um deoxys Tio Mano Do céu Porque eu acho que ele nem entraria na pokeball normal, mano Sério Eu acho que ele nem entraria E por que eu quero o miltio também, galera? Bom Além do miltio ser um dos pokébons preferidos, velho O miltio, mano Ele é muito É, se eu treinar ele certinho, mano Pode ser que ele mate todos aqueles pokémons Que tem lá no treinador lendário, tá ligado? E, mano Quando eu matar aquele cara, mano Eu vou ter a Master Ball, tá ligado? Eu vou ter a Master Ball Simplesmente isso, mano Simplesmente isso que vai acontecer, velho Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou colar lá, mano Deixa eu... Tô sem chat, né? Porque eu gravo sem chat A Pokémon XY, né, mano Vamos ver Ah, não aconteceu nada ainda É... Eu gravo sem chat a Pokémon XY, mano Porque, mano É Machinima, tá ligado? Não tem como a gente ficar gravando Com chat Então, velho Eu vou fazer o seguinte Ah, tem uma vila aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colar lá, então Na coisa, mano Na jungle Vou ver se nasce Vou esperar nascer, mano Se nascer É nóis, mano É nóis pra caramba Se não nascer Paciência, gente Tem que esperar de novo Então, vou colar lá E eu já volto aqui com vocês Demorou, galerinha? Então, eu já volto Bom, galerinha Ele spawnou, velho Ele spawnou ali Jungle Hills Jungle Hills, mano Só temos que achar ele agora, mano Só temos que achar Tô na jungle Hills Tô na jungle Hills Calma, só temos que achar Só temos que achar agora Temos que achar só Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Temos que achar ele só, mano Temos que achar só ele agora Calma, calma É muito difícil achar na jungle, mano Sério É muito difícil achar na jungle Sério, 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 sério Calma, 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 calma lá Calma lá, calma lá Ai, meu Deus do céu Cadê esse cara, velho? Olha ele se mexendo, galerinha Olha ele se mexendo ali Ai Ai Que coisa linda Tá bugado aí, filho Tá bugado aí E cês sabem como é Poké Spawn, velho Ele fica bugado Ele não fica andando, mano Então, velho Vamos pegar ele Ai, entrou em batalha Entrou em batalha, beleza Hipnose Hipnose Beleza Beleza Ultra Ball Ultra Ball na cara do mil Ultra Ball na cara do mil Ultra Ball na cara do mil Pegamos Mentira Mentira que a gente pegou de primeiro Rowling 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 De primeira De primeira De primeira De primeira Meu Deus, eu nunca li pegar um lendário de primeira Eu nunca vi pegar um lendário de primeira Eu nunca vi pegar um lendário de primeira Rowling Um lendário de primeiro sem nenhuma Oh, eu tô em choque Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi isso na minha vida Meu Deus Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Mano, eu sou horrível desse joguinho Eu sou horrível desse joguinho Não tem como não Não tem como não Eu peguei um mil de primeira Vamos ver Meu Deus, tá, ele é horrível A nature dele, mas dane-se Dane-se Eu vou transformar ele no Mewtwo Holy Holy Eu nunca vi isso Eu, mano Mano Eu nunca vi isso, galera Eu nunca vi alguém Pegar um mil Com uma outra ball, mano Sem nem atacar, mano A gente não atacou Ele tá com toda a vida dele A gente só deu um hipnose nele Com o Gengar E pegou Não, não, não Esse vídeo merece muito like Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não é possível, não Uma coisa dessa Na minha vida Que que aconteceu aqui Meu Deus Mano 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 Eu tô de cara Sério Eu tô de cara Beleza Bom Agora pra transformar o Mewtwo Mano Pra fazer o Mewtwo A gente vai precisar do que? De ouro A gente vai precisar de ferro Ó Ferro também pra caramba E de Diamond Mano Então eu vou ter que dar uma minerada Mano Porque galerinha Ó Se eu vier aqui na máquina Ó Se eu vier aqui na máquina Ó Tá vendo aqui ó Ah Eu tenho que colocar o Mew, né Mas quando eu colocar o Mew Mano Aqui vai tá Pra colocar três blocos Tá ligado? Eu não resolvo Se eu faço três blocos de diamantes Se eu faço um bloco de ouro Um bloco de diamante Um de iron Eu acho que eu vou fazer tipo assim Eu vou tentar um de cada Depois eu vou colocar só diamante, mano Porque eu acho que dá mais sorte se duvidar Mano Mas eu não tô acreditando o que eu acabei de fazer, mano 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 Eu Mano Eu tô sem palavras, sério Esse vídeo merece muito like Sério, mano Eu nunca vi isso Eu nunca vi alguém pegar um lendário Com uma Pokébola só Com uma outra bola Não, não, não Não Eu vou até ver ele Eu vou até ver ele Não, não, não Não Olha que isso aqui da baladinha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Ai Ai Que bom Para a animação que ele tá, velho Será que ele me segue? Segue, né Ele é meu? Ah, segue Lógico que segue Ah, mano Que bonito Olha que lindinho Que fofinho que ele tá Ai, mano E ele veio gigante, velho Nossa Esse carinha vai virar um Mewtwo Muito sinistro, velho Sério Nossa, galerinha Não Velho Se tu curtiu esse vídeo, mano Deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Boa, galera Então, mano Se você não for inscrito no canal Se inscreve Cicando no botão de inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho E tamo junto, galerinha Demorou? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Segue lá que é nóis E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E é nóis Clube